Na valente terra nordestina Alto do Urubu, junho de 71, morre Batista Gaia e no enterro, seu filho Vilmar Gaia ao rifle 44, jura vingança. Ele desconfia dos parentes, dos amigos, até do padre que beza o caixão de Batista. Todas as pessoas que vê para ele são inimigos, a namorada, o juiz da cidade, as crianças. Vilmar interroga todos que estão no cemitério de Serra Talhada. Faz tantas perguntas que a loira amante de Batista confessa quem são os criminosos. Três soldados da 17ª Companhia Militar de Pernambuco mataram Batista. Amanhecia quando Vilmar Gaia é visto atravessando a praça Nossa Senhora da Penha. Às oito horas continuava investigando. Vestia apenas a bermuda, com dois revólveres na cintura, quando entra no prédio da delegacia para falar com o delegado Sebastião Nogueira. Seu plano começava a dar certo, porque o delegado aceita o seu pedido. Agora Vilmar, além de pistoleiro, é policial da 17ª Companhia. Nos primeiros cinco dias na polícia, Vilmar continua nas investigações e ganha dezenas de cartuchos dos soldados. Conversa sobre o crime pelos corredores e à noite tiroteia em garrafas de cerveja, latas de sardinhas, em alvos cada vez menores. E em uma semana descobre o inquérito sobre a morte do pai nos arquivos da delegacia e sabe, assim, os nomes dos soldados criminosos. No dia seguinte à descoberta, o delegado Sebastião Nogueira reprova Vilmar no teste de capacitação intelectual. Ele é expulso da 17ª Companhia e, duas semanas depois, mata com 16 tiros um dos três inimigos, Arnaldo Cipriano, num bar de Salgueiro, a 300 quilômetros de Serra Talhada. Fazenda Lavra de Mangabeira Outubro de 73 O suplente de comissário Pedro Inácio dá uma festa na fazenda, como fazia o velho Batista. Vilmar entra na festa acompanhado de uma prostituta. Pedro Inácio manda ele embora. Os dois discutem, brigam e depois tiroteiam. Vilmar é ferido no ombro e cai. Do chão ele atira e mata o comissário. O baile continua. A polícia é avisada do crime e Vilmar dança no salão. Calça e camisas pretas. Duas cartucheiras na cintura. Ele dança uma rancheira. A prostituta veste uma saia curta a um palmo do joelho e aperta o corpo de Vilmar. Ela rebola, desabotou a camisa do pistoleiro e beija-lhe o peito na hora em que alguém dá um tiro. Apagam-se as luzes. É a polícia chegando. Vilmar está na escuridão dentro da casa, cercada pela patrulha. Na janela, ele vê que outro matador de seu pai, o soldado Natalício, está na chefia da patrulha. As mulheres gritam e correm do salão, puxadas pelos homens. O último a sair na porta do salão é Vilmar Gaia, com um rifle na mira de Natalício, que morre com um único tiro no peito. Nenhum outro soldado reage e Vilmar foge a cavalo com a prostituta. No velório de Natalício, à meia-noite, Vilmar vai ao velório do inimigo. A mesma roupa preta, um chapéu de abas largas, óculos de lente escura. Ele distribui cópias da última poesia do velho mulherengo e vai embora. Três dias depois da morte de Natalício, é morto o cunhado de Vilmar Gaia, Luiz Zusa. O corpo é enterrado na Caatinga. Tribunal de Justiça, outubro de 74. O juiz Ítalo José Nandi decreta prisão preventiva de Vilmar. E também é acusado de matar o primo, Antônio Augusto, que teria se vendido para a família de José Cipriano. A família que pagou para matar seu pai. Morre o soldado Luiz Gonzaga, que Vilmar perseguia para completar sua vingança. O povo atribui a Vilmar mais de 30 mortes. E o juiz sofre um atentado. Um dos tiros quebra a antena do seu carro. Novembro. Circulam folhetos de cordel em homenagem ao pistoleiro, que fez sua própria justiça no alto do sertão de Pernambuco. Filho de Serra Talhada, no sertão de Terra Quente, onde nasceu Lampião, natureza de serpente. Agora tem Vilmar Gaia, feio, disposto e valente. Dizem que ele se encanta num pé de Mandacaru. Vive também envultado numa onça canguçu, extasiando o maior assombro no vale do Pajéu. Só tem 26 anos. Esta é a sua idade. Mas dizem que ele briga de 110 qualidade. Briga dentro da Caatinga e luta em qualquer cidade. Já fez 32 mortes, abraçou a miséria e deu coiso na sorte. É o maior cangaceiro que temos aqui no norte. Fevereiro de 75, chegada de Davi Jurubeba e seus pistoleiros em Serra Talhada. Jurubeba veio para acabar com os Gaias. Ele é um rastejador profissional desde a década de 20, quando perseguia Virgulinho no Lampião. Sua amizade aos Gaias vem dessa época, pois o velho Batista protegia o cangaceiro das volantes. Com a morte dos soldados Natalício e Luiz Gonzaga, seus parentes aumentam o ódio de Jurubeba. Vim para matar. Venho das terras de Nazaré e só voltarei quando for eliminada a raça dos Gaias. Eu sou do clã dos Ferrais, Jurubeba. Minha vida é no mundo perseguindo bandido. Se esse tal de Vilmar é valente como falam, eu perseguirei até a morte. Quero cortar a cabeça desse cabra como fizemos com a de Lampião. Batista era coiteiro e família que protege o cangaço não merece o perdão. Estou pronto para a luta. Primeiros dias de março, Jurubeba e dois pistoleiros carregam munição para uma caminhoneta, de fronte ao prédio da delegacia. No mesmo dia, um cunhado de Vilmar, Arnaldo Gaia, é fuzilado no balcão da caixa de sua mercearia, no centro de Serra Talhada. No dia seguinte, é a vez de Batistinha Gaia, irmão de Arnaldo. Os pistoleiros fuzilam a queima-roupa. No dia cinco, as cinco famílias dos irmãos do Velho Batista estão em pânico com a entrada de Jurubeba e sua volante em suas terras. Os fuzis apontam para os cinco irmãos. Os dois canos grossos da arma estão bem junto aos olhos de Laudino. O fuzilamento será a queima-roupa. Ao lado de Laudino está Tozinho, pele de índio, cabelo preto, liso, com a baioneta do fuzil quase lhe raspando o nariz. Depois de Tozinho, vem Eduardo. Depois, Cícero e, por último, Enoque. Todos os irmãos gaias morrerão se não responder a pergunta. Onde está Vilmar Gaia? Respondam, bandidos. No milharal da fazenda, as mulheres veem aquela cena e pedem de joelhos proteção a São João Tomás de Aquino, a Frei Damião e a Padre Cícero. As crianças cantavam orações. De longe em dali, se ouvia a cantoria que só não era mais forte que o som dos gritos do fuzilamento. Como nenhum dos irmãos fala sobre Vilmar, os policiais apertam o gatilho. Os tiros fizeram mulheres e crianças correrem e os animais da fazenda corriam juntos para todos os lados. Mas os gaias continuam de pé. O fuzilamento foi uma ameaça. Os tiros passaram rente à cabeça de Enoque e ele permaneceu como estava. O olhar fixo nos olhos do carrasco. Indiferente, mudo, parece tranquilo. Enoque está tão calmo que Jurubeba, o carrasco, assustado, muda de tática. Amarra os pulsos de Enoque e a mesma corda é amarrada nas encilhas do cavalo. Assim, ele começa a ser arrastado pelas terras do distrito de São João, a norte de Serra Talhada. O cavalo de Jurubeba é um animal selvagem que corre a trotes largos em direção às montanhas. A estrada é de pedregulho e o corpo de Enoque se mantém um pouco atrás das patas do cavalo. Os braços esticados, a cabeça erguida, peito arrastando, já sem botas e sangrando. Nas poucas vezes que abre os olhos, o que vê é poeira e patas. O cavalo abre caminho. Enoque ainda ouve o relincho quando cruza os milharais. O cavalo de Jurubeba é arisco, selvagem, mas não consigo imaginar a que velocidade anda. Sei que andava rápido quando começou a malvadeza. Naquela hora você não sente dores. Eu estava sendo arrastado de bruxos e sentia as patas que batiam no meu corpo. Sentia as pedras entrando na minha carne. Os galhos secos eram espinhos grandes e a terra queria devorar a minha barriga. Meu corpo estava mole, saltava como borracha. Nunca me passou a ideia de trair o meu sobrinho. Eu sabia que estava sofrendo a malvadeza por causa dele, mas eu sou dos homens que não sabem trair o irmão de sangue. Dizer onde estava em uma argaia é desprezar a nossa grande vingança. Seria uma atitude de homem que não preza o amor da família. Que as patas me furem os olhos, mas eu não falo. Podem me chutar a boca, que me quebrem os dentes, porque eu não digo. Vou proteger a pele do menino Vilmar até a morte se for preciso. É certo que Vilmar é pistoleiro e bandido, mas também é certo que um homem só é afoito e valente se antes ele for revoltado e corajoso. O caso de Vilmar é de revolta pela morte do pai. Ele fez sua própria justiça aqui no sertão. A justiça que os homens tiveram medo de fazer. Jamais vou trair um menino assim. Eu esperava pela morte porque a morte me salvaria daquele momento. Eu queria que a morte viesse depressa para não dizer o esconderijo de Vilmar. Queria a morte como salvadora, como uma aliada contra o inimigo. O sol é forte no sertão quando Jurubeba desata a corda do pulso de Enoch desfalecido. A roupa está úmida do sangue que escorre do rosto. A sobrancelha puída pela terra. A cabeça de Enoch é uma grande ferida. O couro cabeludo foi pelado, os fios de cabelo ficaram pelo caminho da tortura e aquelas perguntas continuam. Os habituais interrogatórios aos gaias tornam-se trágicos. Maria Aparecida mantida em Vilmar morre de colapso cardíaco quando vê o corpo de Enoch torturado. Ninguém denuncia, mas Davi Jurubeba continua a perseguição. Oferece um volks para o gaia que delatava em Vilmar. Serra Talhada 22 de março. O governo do estado de Pernambuco contrata o campeão brasileiro de tiro livre, o capitão João Ferreira dos Anjos para perseguir Vilmar Gaia e a Secretaria de Segurança Pernambucana substitui todos os policiais de Serra Talhada, inclusive o delegado Sebastião Nogueira. 40 militares selecionados com modernas metralhadoras, granadas e bombas de gás lacrimogêneo auxiliam o capitão João Ferreira nas diligências. Maio de 75. A Rede Globo de televisão oferece 25 mil ao capitão João Ferreira para que ele garanta uma entrevista exclusiva de Vilmar no dia em que ele for preso. A família Gaia é interrogada todos os dias. Caatinga, junho, julho, agosto. Tem dias que o capitão João Ferreira caminha 40 quilômetros a pé na Caatinga. Os gaias estão aflitos. Mac Gaia, uma criança, quase um bebê, nunca mais voltou de uma fuga. A polícia acha que ele está no esconderijo de Vilmar. A única pista da polícia é o cocô de Mac. Um cocô enroscado, fino, menor que o de um gato. É o que resta na Caatinga de uma criança de dois anos de um foragido da volante. Os cães, um rastejador profissional e 30 homens armados perseguem Mac. Sem camisa, o fugitivo chupa pico e carrega no pescoço preso a um cordão um presente do tio Vilmar. Um cartucho 44 do tiro de vingança. Talvez ele esteja morrendo. O cocô de Mac diminuía a cada dia. Mas a família Gaia crê na sobrevivência do menino. Crê na proteção da Caatinga aos perseguidos. Crê no sol como um alimento a Mac. Eles crêem que um dia Mac voltará transformado em mais um Gaia Vingador. Dia 17 a 20 de agosto de 76. O capitão João Ferreira não dorme há três dias e avança o sertão do Ceará em direção à fronteira da Paraíba. Às 4 horas da madrugada do dia 22 chega ao vilarejo de Palmirim e dá ordens para 30 soldados fazerem o cerco na casa da fazenda Quitéria. Duas portas e oito janelas na mira de três metralhadoras, dez mosquetões, bombas de gás lacrimogêneo, uma pistola e um rifle. Na casa tudo quieto, apenas viu uma argaia que dormia nu numa rede se movimenta para pegar o revólver Taurus 38. A polícia nunca esteve tão perto depois que ele fugiu de Serra Talhada. Os soldados estão prontos para matar. O capitão João Ferreira está deitado no chão com uma arma carregada de balas alemãs. A porta se abre, peito nu, cabeça baixa para a braguilha que tenta abutuar. Depois, Vilmar levanta a cabeça, ergue os braços e caminha em direção ao capitão João Ferreira dos Anjos. Vilmar Gaia chega preso ao xadrez de Serra Talhada. Os homens esqueceram a justiça. A justiça de Deus é com ele. Minha justiça eu já fiz. Agora o capitão João Ferreira que faça dele. Dia 20 de agosto Davi Jurubeba maior inimigo dos Gaias abandona Serra Talhada. Carrega uma maleta na mão, cartucheira, um rifle nas costas, volta às terras de Nazaré e fala decepcionado. Eu não sei viver sem um grande duelo. Desde Lampião espero por um bandido perigoso que me desafie. Vilmar era a minha grande esperança. Eu queria matar esse menino. Queria matar todos os Gaias em um grande incêndio. A prisão de Vilmar não teve graça. Por isso continuarei na perseguição aos pistoleiros. Ainda espero pelo grande duelo. Tenho paciência. Enquanto esse dia não chegar perseguirei até mulher barriguda do sertão. A polícia de Pernambuco que se cuide pois alguma coisa me diz que a cada segundo pode nascer um homem perigoso. Um novo Lampião. No dia da prisão de Vilmar Gaia as rádios de Serra Talhada transmitem a notícia de 10 em 10 minutos e tocam a música Cabra Macho do Rocha inspirada no pistoleiro. O comércio fecha. Estão suspensos os expedientes dos bancos e repartições públicas. Uma multidão empurra os soldados na porta da entrada da delegacia para ver Vilmar. Às nove horas do dia o capitão João Ferreira comunica a prisão de Vilmar ao secretário de Segurança Ruiares Lobo que dá ordens para uma escolta levá-lo ao Dobbs de Recife. Nessa hora as crianças brincam de Vilmar Gaia pelas ruas de Serra Talhada. óimmt tchau 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 Obrigado.